E a Prefeitura da Capital entregou agora à tarde mais um lote de ônibus novos. A nova frota vem equipada com câmeras de segurança. A entrega aconteceu no estacionamento do Parque Barigui e ao todo são 52 novos ônibus, 33 da categoria micro especial e 19 das categorias convencional e alimentador. Os ônibus têm toda a acessibilidade para idosos e deficientes, os ônibus têm câmeras de segurança e os ônibus têm o padrão não poluente Euro 5. A minha ideia é em parceria com o governo do Estado, fazer avançar esse sistema para melhorar profundamente o transporte metropolitano. Mais de 600 mil usuários do transporte público de Curitiba moram na região metropolitana. Com a renovação da frota, todos são beneficiados. Não se pode pensar na nossa capital sem pensar na nossa região metropolitana. Então, o nosso diálogo do governo do Estado, o nosso governador Ratinho Júnior, é em manter uma parceria para que os serviços sejam cada dia melhores. E também precisamos pensar numa gestão mais eficiente para que a gente possa ter um transporte melhor.